e salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox assinatura Game Pass Live Gold e muito mais link na descrição e vamos fazer o evento sazonal do Forza Horizon 4 tá na primavera aqui cara olha que legal caraca vamos começar aqui pelo mais fácil que o mais easy que é esse aqui ó tira uma foto do seu carro onde gabless apareça é bem aqui gente o gambless gambless tem que gambless tem que aparecer em vamos parar aqui gambless gambless bora pronto esse aqui é easy né Qual que é o próximo aqui moço tô vendo tem um evento com com Ronda NSX né aqui adquirir pilote nós já adquiriu já ó esse aqui é evento online vamos fazer esses aqui ó placa de perigo o bom que aqui não precisa de de classe né só pede para a gente fazer o esquema pular 180 metros aqui ó mas não é easy não viu marcar aqui ó Bora lá não sei qual que é o pior modo online sei esse aqui o do 4 do 5 o 5 tá tá ganhando dos piores ó eu nem vi quantos quantos quilômetros mas eu esse carro aqui dá conta de boa a tonagem de todos os carros que eu tô fazendo aqui tá compartilhada viu gente essa aqui é uma área de velocidade né tem que passar aqui com a média de 169 quilômetros beleza vamos começar aqui agora eu quero ver e o pneu tá travando aqui porque o freio é diferente do Horizon 5 né 190 esse aqui é top próximo agora é corrida né a esse evento aqui vai ser rápido demais essa corrida aqui para ganhar o que um chapéu de elfo o louco bora entrar aí no evento deixa eu ver que se eu tenho um carro favorito aqui a eu tenho a urus concept classe a vamos lá urus e vamos lá vamos lá E ai ó lá lá o drive assalá gente Ó vamos jogar modo online do cês querem jogar um online do Fortnite 1 1 4 Deixa de ideia, menino FH4 joga online KKKKKKKKK Meu Deus Eu tô afim de jogar o online dos 5 Vamos, vamos Ih, segura Vamos, bora Matando a saudade Vamos, vamos Pessoal comendo poeira Agora tá mais justo O, o, da Boa noite Boa, boa, boa É doido, né? Mano, dá pra perceber que realmente O Horizon 5 a gente tem uma evolução gráfica, né? Quase que eu me lasco ali, cara Tem uma evolução aí, cara Ganhou uma touca de gnomo De elfo Vamos ver aqui a loja do Fusatão como é que tá Ah, tem uma Speed Tailor E tem um... esse carrinho aqui, Renault RR26R Vamos ver aqui O que que tem aqui mais de corrida? Tem aqui, ó Pegar um Ford GT 2017 Corrida S1 Vamos lá Bora entrar aqui no evento Deixa eu ver se eu tenho carros aqui Ah, tem vários carros legais aqui, ó Pra participar desse evento Eu vou de 12C Bora Da hora, hein? Da hora Opa, 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 opa Olha eu aí, menino Ai, ai Vai começar as comparações Quer ver a galera? Ah, o 4 é melhor Ah, o 5 Começa as brigas Não é mesmo? Eu tenho... Eu tô ligado O online do Horizon 4 é bom Aqui dá pra escolher a classe, né? Modo Fantasmo Os trem, tudinho O 5 é melhor Mas o online tá fudido pra cá, cá, cá É, o online lá tá Meu Deus Quase que eu perco o cheque ali, pô Bora Bora Diferente, né? O 5 realmente é uma evolução em termos de gráfico Não sei se é porque o ambiente aqui é diferente, né? Mas Há uma evolução aí Sem dúvidas Um Forza no Japão? Nossa, seria da hora, hein? Todo mundo quer alguém Alguma coisa do Forza Tom, hein? Todo mundo quer um Forza no Japão Todo mundo Deixa eu ver aqui Vamos ver qual que é a próxima Ah, acabou a... Ah, não Tem uma corrida aqui, ó Acabou, cachorro Vamos ver aqui Ainda bem que é corrida de velocidade classe A Vamos lá Bora entrar aqui no evento Ó, tem um TZ2 aqui E um... Um 40 Que eu vou de TZ2 É mais brabo, né? Cara, meu irmão Comprou um Golf, né? Aí o... Nossa, velho Golf é um sapão Eu acho o mais bonito Beleza, velho Nossa, minha cunhada Ficou brava, velho Com ele Ô, Zeus Ô, Zeus Parece que você tinha dado um sub ontem Não foi? Salve Dez meses Dez meses? É oito meses, menino Ó lá, ó Tá falando que é oito Você tá avançando muito no tempo É... Beleza Moço Minha cunhada Não deixou meu irmão Ficar um mês Com esse Golf Oito de... Ah, tá Entendi, entendi Ah, é oito de sequência Caraca Uma sequência de oito meses Muito obrigado, meu querido Muito obrigado, aí Mano Eu tô vendo aqui Que o personagem Ele não tem... Salve E ele... A cadeira Saudade do Horazão 4 Tamo matando aqui a saudade Ele não tem cadeira, não Ele tá sentado Aonde ali, rapaz? Agora que eu fui ver ali, ó Tamo matando saudade Esse carro aqui Lendário aqui Que não tem no Horizon 5 Ô, velho Fiquei triste pra caramba, velho Depois que vendeu o Golf Nossa, mano Se tivesse ficado com esse Golf Até hoje Dava pra vender Pelo dobro do preço Porque o Golf Subiu demais o preço A tabela daquele carro lá É bizarra Bizarra O Golf O preço dele É... É muito doido Vamos Vamos jogar um Horizon 5 depois Ganhamos o TZ2 Na Ferrari, né? Nossa, parece demais o TZ2 Caraca Vamos ver qual que é o próximo evento aqui, Zé Ó, um rivais mensais E arranque-ed, hein? Vamos nesse rivais aqui Que é mais rápido Bora lá É só dar uma volta aqui de boa Sem bater em nada Vamos lá E a matemática em bar 7x7 igual a 45 Não, não Eu tava fazendo as contas Eu tava fazendo as contas E depois eu joguei 49 aí no final Pô Tá atirando Pelo amor de Deus, cara Nossa, velho Eu tinha esquecido tanto que os carrinhos aqui é mais difícil Vamos, vamos Nossa, a Lari tirou onda, né? Eu mandei a raid lá na Lari Aí lá eu testei o Horizon 5 Ele tá mais Nutella Eu vi Tirou onda, pô Mano, vamos Vamos fazer aqui então Furzaton Porque eu tô Eu tentei entrar na ranqueada E esse horário aqui Que nós tá fazendo live Não tem gente lá, não Se aparecer, nós aí Eu já adquiri, né? No começo da Do vídeo, né? Eu já adquiri o Honda Aqui nós tem que chegar 282 km por hora Com o nosso Honda 175 milhas, né? Pronto Pronto Qual que é o próximo aí? Vence a 3 eventos de corrida de velocidade Na estrada 3 eventos Vamos ver aqui se tem no centro criativo Deixa eu ver se alguém fez aqui no em alta Fez É só a gente ganhar Esse aqui tem quantos quilômetros? 1 km Não é esse aqui, ó 0,7 É porque que o cara colocou chuva Cadê? Aqui, ó Pronto Tem que fazer isso aqui 3 vezes, né? Fizemos os 3 eventos Agora o que? Ganho 10 habilidades de voo Aqui dá pra ganhar habilidade de voo, ó Aqui Já? Hahaha Pulei só um pouquinho aqui Pronto Deixa eu ver Olha lá, ó Hahaha 50% já foi, zé Ganhamos o passo do backstage Eu não quero essa roupa não, cara Essa roupa aqui eu não quero não Eu vou... Deixa eu ver O online não tá Esse aqui não vai funcionar também Vamos ver o que tem aqui Deixa eu ver aqui Ah, esse aqui é massa, ó Ah, os carros... Ó, eu tenho todos, cara Tudo, tudo, tudo Tenho todos os carros Eu fiz até vídeo dos carros que compensa pegar aqui Ó, esse aqui eu não tenho não? Vou pegar, vai Ih, minha garagem tá cheia Caraca, eu não tenho tudo não, pô É porque eu não gosto de carro antigo Esse aqui também, ó, não tenho Eu não gosto de carro muito antigo, não Terminamos o evento sazonal Top Hopi Tchau, tchau 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 Tchau